A primeira que o Cezé, que parece a papão, uma ótima vida de um aluno O punho do Trump vai ter infiltração, o verso não tá cheio de visão É um bom, ah, é tão maluco, que merece essa, será um fio doidão A matou a réu, é tão maluco, é cheio de estilo e fala em papo É um bom, ah, é tão maluco, que merece essa, será um fio doidão A matou a réu, é tão maluco, é tudo